Você marcou o P aí? Legal, ganhei um kill de graça Top O cara tava parado ali assim Putz, tem arma aqui Sem nada, sem nada Tem um cogumelo ali ó E aí Ela Essa é muito boa Putz, tá tendo uma fight aqui em Neo 2 Olha o amor de zombies, tá bem arco Vocês já viram o vídeo do canal do Fighter, mano? Também é participado E vocês se matando no fim da partida? É do Jester esse Não, não, esse é do Jester Só o Luka com um Caralho, é do Jester Caralho, é do Jester Caralho, é do Jester Caralho 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 Abrado blade Caralho 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 não é feio são uma grande naviola torrada péssap não, não, não não, não, não O cara matou? Matai-vos Onde estava o escudão? Onde estava o escudão? Onde estava o escudão? Quem está tomando um shield aí? Onde estava o escudão? Eu tenho espaço para um kit médico Alguém tem escudão aí? Não tem Os cara está tudo sem vida mano Eu tenho escudinho mano, alguém precisa? Você está ganhando? Fui eu, fui eu Alguém precisa de escudinho Também é Safe 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 Música 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 O que é isso? Que delícia Estou na SAF Puta que pariu Olha os caras vindo na nossa direção Mano, arranjei o lugar zica aqui Estou em cima da Estou em cima da Estou em cima da Estou em cima da nave Estou comigo Estou indo Eu estou indo Onde você está mano Puta, fodeu pra mim Mano, eu estou num lugar maravilhoso Quem conseguir vir aqui comigo é GG Cara, ninguém usa shot nessa porra não Ei compa Cheguei que eles vão Eles vão ruxar em mim aqui Estou metendo bala na bola Estou metendo bala na bola Bala na bola Sobe aqui, sobe aqui comigo Trui a bola Trui a bola Como que sobrou essa merda mano Trui a bola Os caras estão ali ó 24 24 24 24 Ele está branco ali ó E aí Zé Cadê os caras atrás lá? Tem demorado os caras para falar né? Tem nego vindo aqui Achei, achei, achei Estou ali ó Tá embaixo Atrás Atrás Vem aqui onde não está mano Estou na vida, vou cair, vou cair Vai Foda velho Puta Caio em cima da árvore Desce aqui pra te reviver Cacete, não tem bandagem ai não Olha o cara chegueu no celular do município Gente, gente, gente Segura aqui miralha Segura eu Ah, quem roubou? Viado, filha da puta O Lucas é muito leal mano Só me fode mano Zé, eu tenho kit Eu tenho escudinho Zé Carabele esse caralho Zé, quer kit? Quero Quer escudinho Zé Quero Não tem porra nenhuma mano, o Lucas roubou meu fio ainda Dropei Olha, esse aqui não se ganha mano Só falta o cara querer quebrar a parede que tá me dando cover Vai tomar no cu, Lucas Oh porra velho, sai pelo outro lado Caralho Estou, estou Porra, o cara me fode Para de chorar mano Acabou o jogo Agora temos armado até os 20 É É, os caras estão aí velho Tá 12 na mão velho Estão vindo Estão vindo Estão em cima É Ah não não, não Para de largar, para de largar Para de largar Porra Puta, o cara tá aqui do meu lado. Ele veio embaixo de mim? A gente matou eles. Não, ele foi esperto. Eles usaram uma bomba de fumaça lá. Estão invisíveis. Mas isso aí acaba rápido, né? Olha nessa fossa que eles estão aqui, ó. Me dá cobertura. Ó, eu vou olhar aqui dentro. Ninguém tem granada? Não. Estão aqui dentro. Vamos cair aqui. Plantar! Direito. Roubei um. Sai daqui que se não... Ninguém tem escudão, né? Não. Sua erva. Nossa, que safe delicioso. Ali, 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 ó. Ai, safado. Tem mais de um time. Nossa. Que miralho. Tomou lá do... 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 meio... Do... 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 Onde que ele tá Muniz? Tô vendo ali ó, 28, 30, matei, boa, ah não tio, puta ali, ali atrás, 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 um cara sozinho, ah não, caralho, porra, toma uma, toma mais uma, tem cara ali no fundo, ae Lucas, caralho, calçou, Mano, não tá acertando nada, derrubei um, Ae, caralho, Levei 5 seus bucetudos do caralho, Ae, caralho,